Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vocês já comentem aqui de quem foi que Bruna Marquezine recebeu uma ligação às 3 horas da manhã e nessa ligação teve um eu te amo, quem vocês acham e vocês são capazes de descobrir, será o Neymar, será o Hamilton, será alguma fé de Bruna Marquezine, comenta aqui vai eu quero ver você acertar, porque eu quando vi esse vídeo fiquei mega curioso de saber quem é, nós que curtimos a Bruna, curtimos também o Neymar, muitos querem a volta deles, outros não ficamos aqui na expectativa e vamos revelar aqui de quem foi essa ligação e saber no final se você acertou a Bruna através do seu FaceTime recebeu a ligação, sim, a tal misteriosa ligação de uma determinada pessoa que estava no show internacional da cantora Dua Lipa e através do vídeo ela fez com que Bruna pudesse acompanhar um pouquinho do show, 3 da manhã hein e essa pessoa acabou escrevendo o seguinte quem mais chama a amiga no FaceTime às 3 horas da manhã e a Bruna acabou respondendo né, eu te amo tanto e agora sim vem a resposta, será que você acertou? estamos falando de Isabel Goulart que ela disse rainha no final Bruna também agradeceu né, minha musa, linda demais, mas não deu para matar a saudade é galera, se vocês assim como eu ficaram decepcionados esperando que fossem o Neymar e aí hein, não foi, não foi mais será, eu tenho certeza, porque segundo informações que temos eles já estariam juntos né, principalmente aí lá do programa da Sona Abrão Felipe Campos e tal, já deu essa nota dizendo isso, só não assumiram ainda temos ainda aí outras fontes, até videntes estão prevendo a volta do casal e seria só aguardar a confirmação dos mesmos né, mas ainda não temos essa confirmação estamos na expectativa e essa ligação realmente foi mais um tempero para a gente que torce pelo casal, mas infelizmente não foi dele, vamos aguardar um pouco mais deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias Famosas hoje aqui em Primeira Mão no canal Hot Notícias